Peraí, quem de vocês já ficou travado na hora de escrever uma letra? Travou tudo, não teve o que fazer? É o seguinte, eu também, todo mundo passa por isso. Mas eu inventei uma técnica, um exercício que ajuda a destravar, vamos ver? E eu acho que vocês vão achar que eu tô até de sacanagem, porque eu vou mostrar uma coisa maluca hoje, tá? Então salve galera da caneta, eu sou Cauê Beltrame, e eu ajudo pessoas a compor, quem quer aprender a compor chega junto, e também quem quer melhorar um pouco a sua composição, tá convidado pra participar desse canal que é totalmente interativo. Então eu já vou aproveitando aqui pra te dizer, se inscreve no canal, ativa todas as notificações pra ficar ligado no nosso conteúdo, e vamos participar, comenta lá o que você tá achando dos nossos vídeos, ok? Então chega de papo seu Cauê, mas olha só, hoje eu vou falar pra vocês de um truque que parece algo mágico na hora de compor. Essa é uma dica baseada em paródia, pra exercitar a criação de texto das letras. E eu não conheço ninguém que fala sobre isso, ou que já inventou algo parecido. Então espero que você curta, mas vamos fazer na prática, que você vai ver que é muito mais fácil do que eu tô falando. Bora ver? O exercício ou a técnica consiste simplesmente na gente substituir a letra original por uma letra que a gente vai adaptar, respeitando a métrica original, tá? O conceito todo tá baseado na divisão das palavras, no som dos fonemas, da divisão que você vai sentir em cada palavra, ok? Vou dar um exemplo aqui, abacate. Você vai substituir por, por exemplo, palavras que se encaixem. Vou dar um exemplo idiota, alicate. Você não vai pegar na hora de substituir a palavra, lá botar abacate, carro. Não fecha nem no tempo, na divisão, tá, 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 carro. Não dá, entendeu? É mais ou menos isso, vocês vão ver na prática como é que funciona. A música que eu escolhi é um sucesso da Marília Mendonça, todo mundo vai sofrer. Eu vou mostrar pra vocês aqui a letra original com o violão e depois eu vou... Eu já fiz uma letra agora há pouco pra substituir essa e vocês vão ver como ela tá encaixando em cima da melodia original, da divisão original. E depois eu inventei também uma outra melodia encaixando com a mesma letra e também vou cantar da Marília Mendonça naquela nova melodia que eu fiz. Então você vai ver que a gente, a partir de uma ideia, a gente já criou alguma coisa diferente. Beleza? Beleza? Atenção, ó. Só isso que a gente... É só pra exercitar eu vou mostrar pra vocês uma letra que eu fiz. Vamos ver. Pode rir, não vou chorar Sou mais um para você Só não vem me procurar Quando a saudade bater Cara, ficou em cima da original. Como se eu estivesse fazendo uma paródia, ok? Mas olha só, a brincadeira vem agora. Eu mudei a melodia, criei uma outra coisa em cima daquela letra que me surgiu a partir da música do Todo Mundo Vai Sofrer da Marília, ok? Olha só. Pode rir, não vou chorar Sou mais um pra você Só não vem me procurar Quando a saudade bater Cara, é a mesma letra que eu fiz antes Em cima da ideia Quer ver agora o que eu vou fazer? Vou pegar a letra da Marília Mendonça E vou cantar em cima dessa ideia aqui Nessa divisão, quer ver? Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai Sofrer sozinho Todo mundo Não vai sofrer Não ficou exatamente legal, né? Porque a divisão das palavras é um pouco diferente Assim, tipo, de arrastar os finais das frases e tal Mas não é o que importa O que importa é como técnica de exercício, beleza? Agora eu vou pedir pra vocês Fazerem o mesmo exercício Com essa música Criarem quatro frases Mesma ideia que eu fiz aqui Mostrei pra vocês Pra vocês exercitarem E joga lá nos comentários, tá? E olha só que legal Dá pra você definir um tema antes Sobre o que você quer falar Então na hora de escrever a letra Você já pensa naquela ideia do tema Vale tudo, hein? Só não deixa pra fazer isso Muito depois Porque senão passa aquela empolgação E a gente acaba não exercitando, né? Olha só Uma dica muito legal De um cara chamado Joel J O sucesso é treinável Então, bora compor